Na cidade de Malacacheta, Marcos Antônio Macena dos Santos, de 24 anos, foi assassinado no sábado dentro de uma casa depois de um desentendimento. Olha só, a motivação do crime, segundo a polícia, é um relacionamento aí. Acabei de falar aqui, ó. Quando não é essas questões que envolvem disputa do território, envolvimento com tráfico de drogas, com coisa errada, é isso aí. Vai pro lado, passional, de relacionamento. Fã Antônio Peço tá chegando com a informação pra gente de Malacacheta, Fã Antônio Peço. Vai, Fã Antônio, você tá num outro cenário que eu não conhecia, não. Bom dia pra você, amigo. Bom dia, Nicomédias, bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, o Marco Antônio Macena foi assassinado com um golpe de faca cravado no crânio dele. E isso aconteceu dentro da casa de uma pessoa, de uma amiga dele. Ele foi convidado para participar de um almoço na casa dessa mulher e no momento em que ele estava na casa, chegou o suspeito e aí os dois começaram a conversar. Num determinado momento, a mulher saiu da casa para comprar alimentos, para preparar o almoço e deixou o Marco Antônio conversando com o suspeito. Quando ela voltou, o Marco Antônio estava deitado na cama e ela chegou e observou que ele tinha um objeto próximo da cabeça. Ela pensou até que fosse uma escova para pentear o cabelo. Quando ela foi verificar, aí descobriu que realmente era uma faca, que ele foi assassinado com uma faca cravada no crânio. E a partir daí, ela pediu socorro, a polícia chegou ao local e descobriu que o Marco Antônio teve um desentendimento com o suspeito por conta de uma pessoa, do relacionamento de uma pessoa. E ele avisou, em determinado momento, o Marco Antônio disse, eles começaram a conversar a respeito dessa mulher e ele disse, olha, se você, palavras do Marco Antônio, abrir aspas, se você mexer com ela, vai ter comigo, para enxar aspas. Então, por conta dessa discussão, os dois tiveram a indisposição, mas a mulher nem desconfiou. Ela saiu da casa, foi fazer as compras, quando voltou, já achou o Marco Antônio morto e o suspeito não foi encontrado. Apesar dos esforços da polícia, ele até agora não foi encontrado, então, Nicomédi, vamos colocar o Curió para cantar. Diz que denúncia 181, a sua informação é importante, a sua identidade não. Mas se você quiser também pode usar o 97, o 190, ajudar a polícia a encontrar esse cidadão, que até então é o suspeito pelo crime. Mas ele tem que ser localizado para poder esclarecer se é, se não é ou se existe outra pessoa. Esses são os detalhes desse homicídio na cidade de Malacaxeta, Nicomédi, no final de semana. Obrigado, Fantônio, por sua informação. A gente coloca o Curió para cantar 181 aí, que a gente tiver informação, passar para as Forças de Segurança apurar isso aí. Fantônio, finalizado essa primeira participação sua aqui, você não me contou onde é que é isso aí, o que você está, esse cenário aí? Ah, esse cenário aqui, esse cenário aqui é um cenário novo que a gente tem, foi uma produção aqui do Victor, ele que fez as imagens, produziu, trabalhou para que a gente tivesse um cenário melhor aqui. A gente tinha somente a logo da empresa e também uma faixa. Agora não, agora a gente tem um cenário de Teoflotone, com destaque aqui a Praça Tiradentes. Então, do outro lado aqui, deixa eu até passar para o outro lado aqui, tem a Catedral de Imaculada Conceição, o Hospital Santa Rosália, tem todos os detalhes, são as inovações da TV Leste para 2023, algumas já estão chegando, outras ainda estão por vir, né, com a Médis? Então, a partir de hoje a gente tem um cenário melhor, até para a gente ficar mais bonito, né? Mas você já é bonito, você já é chamado, você é chamado aqui de gatão, você já é bonito. Agora, não vai trocar o repórter não para 2023, né, Fantônio? É só o cenário mesmo que mexeu, né? Ah, eu não sei, aí você tem que perguntar para o diretor. Não vai trocar, né, Fantônio? Se trocar você, eu saio também. Isso é questão de aliança, pode ficar tranquilo. Deixa a benção aí, querido, foi Antônio Peça e Vitor Cui, daqui a pouquinho, sessão de volta aqui no BG.